E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os melhores palpites e análises para os jogos que acontecem nessa segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, clicando no botão vermelho inscrever-se e ativa o sininho, clicando no sininho, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Hoje vamos aqui trazer os palpites para vocês, segunda-feira é um dia que não tem muitos jogos na maioria das vezes, mas eu procurei aqui dentro dos campeonatos que eu acompanho, como é o caso da Série A do Campeonato Brasileiro, o espanhol da segunda divisão e eu dei uma fuçada aqui no italiano também da primeira divisão e eu acabei encontrando duas boas oportunidades, beleza? Então vamos lá, não é à toa que eu estou aqui com a camisa de um dos maiores do time da Itália, o Inter de Milão, viu? E ontem, para variar, cravamos mais uma vez a dupla do dia, só erramos no jogo do Cruzeiro, infelizmente, foi o jogo que inclusive eu apostei um valor maior, mas infelizmente deu red, os outros jogos do vídeo cravamos também. Então vamos que vamos para mais um dia aqui de análise de palpites para vocês. Começando pelo campeonato italiano, Sassuolo contra Monza e nessa partida aí nós teremos um leve favoritismo do Sassuolo que joga dentro de casa. O Sassuolo, nos últimos 10 jogos, ele acabou perdendo aqui 5 e venceu 5. O Sassuolo é assim, ou ele vence ou ele perde, não tem negócio de empate para o Sassuolo não. Já o Monza, jogando fora de casa, dos últimos 10, ele venceu apenas 3, um time que consegue alguns empates, inclusive dando dificuldade aos grandes, viu? O time do Monza. Na tabela de classificação, são equipes próximas ali, são 3 pontos de diferença, o campeonato está apenas iniciando, 6 jogos disputados até agora. Sassuolo com 9 e o Monza com 6 pontos conquistados. Então é um jogo equilibrado, mas tem a questão do mando de campo, tem a questão do investimento do Sassuolo, que foi melhor. Tem a questão de que o Sassuolo conseguiu fazer melhores jogos até então. Então eu acredito que o Sassuolo ou vença ou empate. Nós temos lá na 8-8-bet a linha do jogo, a linha principal, na odd de 1,94, o menos 0,25 Sassuolo. Então essa é a sugestão que eu deixo para vocês. Se quiserem mais, segura um pouquinho, tem o empate anula também. Se der empate, devolve a aposta. No menos 0,25, se vencer, ganhamos. Se der empate, perdemos metade da aposta. O empate anula, é mais tranquilo, é mais seguro e fica essa sugestão para vocês também, beleza? Ainda no campeonato italiano, nós teremos aqui Torino contra Verona. Jogo bom, jogo duro, jogo pegado. E a Torino, jogando dentro de casa, tem apenas duas derrotas. Verona como visitante é um time que tem apenas três vitórias. Torino entra como favorito para esse jogo? Entra. Pode vencer? Pode. Mas uma boa opção de aposta também que eu encontrei para essa partida é no under goals. São duas equipes que marcam e sofrem poucos gols. Então, visando isso, eu vejo uma tendência de poucos gols nessa partida. O abaixo de 2,5 é a minha sugestão de aposta para esse confronto, beleza? Depois nós vamos lá para o campeonato espanhol da segunda divisão. Nós teremos aqui o espanhol contra o ferrou e nessa partida o espanhol entra como favorito. E é favorito sim. Dos últimos 10 jogos dentro de casa, perdeu apenas dois e o ferrou como visitante. Um visitante que vem dando dificuldades aos seus adversários, viu? Porém, se a gente for analisar aqui dos últimos 10, por mais que o aproveitamento do ferrou seja bom, mas são jogos contra times mais limitados. Ele estava numa divisão inferior, subiu para a segunda divisão do campeonato espanhol e fez alguns amistosos. Então, de 5 amistosos, ele não perdeu nenhum. Mas se a gente for olhar aqui, os adversários são bem fraquinhos, né? Então, eu acredito aí que o espanhol vença essa partida jogando dentro de casa e é a minha sugestão de aposta. E para finalizar o vídeo aqui, último jogo da noite, nós teremos o líder do campeonato brasileiro dentro de campo, Botafogo, enfrentando o Goiás. E o Botafogo vem para essa partida depois de impressionantes 4 derrotas seguidas. Isso mesmo, são 4 derrotas seguidas que o Botafogo conquistou, somando ali o jogo da Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, mas também enfrentando adversários complicadíssimos, né? Pegou o Corinthians fora de casa, Atlético Mineiro fora de casa e o Flamengo no Clássico e acabou perdendo. Então, agora o Botafogo tem a oportunidade de dar a volta por cima, de se encontrar com as vitórias, né? O Botafogo dentro de casa tem um excelente aproveitamento. Tirando essa derrota contra o Flamengo, ele tinha, nos últimos 10 jogos, ele não tinha perdido nenhum. O Goiás já é uma equipe mais limitada, é uma equipe que fora de casa sofre um pouquinho também, cai muito o rendimento, né? O Botafogo, querendo ou não, ainda é líder do campeonato brasileiro e o Red Bull Bragantino está encostando aqui com 45 pontos. Então, eu acredito que o Botafogo vença essa partida e é a minha sugestão de aposta, beleza? Então, depois disso, 4 jogos, 4 palpites para vocês, vamos lá para a dupla do dia. E a dupla do dia de hoje, eu vou colocar aqui, Botafogo para vencer e o segundo jogo vai ser o Sassuolo empate anula, beleza? Sassuolo empate anula e Botafogo para vencer a dupla do dia de hoje. Então, é isso. Se você ainda não tem conta na 188bet, o link para esse cara achar está na descrição, aproveita e tem 100% de bônus até 200 reais e as melhores odds para apostar no futebol brasileiro, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo de análise aqui do canal.